MÚSICA 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 Galopa no vaqueiro, mas galopa com pressão É o robo no chão É o robo no chão, mulher no paixão Galopa no vaqueiro, mas galopa com pressão É o robo no chão, mulher no caixão Galopa no vaqueiro, mas galopa com pressão É o peitinho pra tocar no paredão Tá levando uma, limpa o ouvido Pra tu escutar o que eu vou falar Solteiro ou tosse, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava, várias queriam me dar E eu respeitei, traí ou não traí Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Mas agora eu tô assim Loura na segunda, morena na bênção Quarta, vem a rua, aqui que eu pego a japonesa Sexta uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Loura na segunda, morena na bênção Quarta, vem a rua, aqui que eu pego a japonesa Loura na sexta, uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Tá levando uma, limpa o ouvido Pra tu escutar o que eu vou falar Solteiro ou tosse, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava, várias queriam me, me, me E eu não traí, traí ou não traí Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Mas agora eu tô assim Loura na segunda, morena na bênção Quarta, vem a rua, aqui que eu pego a japonesa Sexta uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Loura na segunda, morena na bênção Quarta, vem a rua, aqui que eu pego a japonesa Sexta uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Vem que vem de balanço Música Vem que vem Alô, sai do receio Pelo balanço Nunca pensei que uma sentada fazia tanto estrago na minha vida Ai, 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 ai Meu paixonejo a vestir Eu tô amarrado na rabada dessa bandida Ai, 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 ai Não sei o que ela faz Queixa do caralho Tu mata minha sede Quando eu bebo quero mais Não sei o que ela faz Que queixa do caralho Tu mata minha sede Quando eu bebo quero mais Vem que vem de balanço Vem que vem, vem que vem Nunca pensei que uma sentada fazia tanto estrago na minha vida Ai, 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 ai Me apaixonejo a vestir Eu tô amarrado na rabada dessa bandida Ai, 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 ai Não sei o que ela faz Que queixa do caralho Tu mata minha sede Quando eu bebo quero mais Não sei o que ela faz Queixa do caralho Tu mata minha sede Quando eu bebo quero mais E aí, ai, ai, ai Pai que deixa do caralho Tu mata meu Eu tô amarrado na rabada dessa bandida Hoje eu bebo minha sede Muita função Mas esse menino Casa e minha vida Com essa bola com você Eu perco a mistura Fica do caralho Tu mata maí Ai, 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 ai Tem que ver o meu nome e o meu irmão tem que escutar Tem nome diferente que eu sou um sindicato Ei, não me indicai que parte, hein Repertório novo do bebê Vem que vem Toma, toma, vem Tu se fudeu, não deu valor, então perdeu Foi queira enganar uma mulher dessa, meu Deus Achando que tá de boa, que ela tá querendo vingança Então se prepara que ela vai jogar E tu não vai aguentar essa cena Que ela vai se brigar Vai jogar essa rabeninha Nosso beijo é bom Encaixou, encaixou Que ela vai se brigar E vai jogar essa rabeninha Nosso beijo é bom Encaixou, encaixou Pressão, viu Balanço do bebê Balanço do bebê Tu se fudeu, não deu valor, então perdeu Foi queira enganar uma mulher dessa, meu Deus Achando que tá de boa Que ela tá querendo vingança Então se prepara que ela vai jogar E tu não vai aguentar essa cena Que ela vai se brigar Vai jogar essa rabeninha Nosso beijo é bom Encaixou, encaixou Ela vai se brigar Ela vai se brigar E vai jogar essa rabeninha Nosso beijo é bom Encaixou, encaixou Oi, pressão Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Olha o balanço Marqueiro, parei não Parei não, craque Parei não, rapa A nossa classe é dele Vai estourar JBL pra bater no paredão Misturei só lucro, rapi, vai jogar o rap Vai estourar JBL pra bater no paredão Misturei só lucro, rapi, vai jogar o rap Bum 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 no chão Bum 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 no chão E tá que a bebida que ela joga o rap Bum 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 no chão Bum 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 no chão E tá que a bebida que ela joga o rap E tá que a bebida que ela joga o rap Bum 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 no chão E tá que a bebida que ela joga o rap É pra tocar É pra tocar no paredão É IDS, FCDS Parei não, por que é maga Vai estourar JBL pra bater no paredão Misturei só lucro, rapi, vai estourar JBL pra bater no paredão Misturei só lucro, rapi, vai estourar Oi, bum 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 no chão Bum 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 no chão E tá que a bebida que ela joga o rap Bum 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 no chão Tá que a bebida que ela joga o rap Bum 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 no chão, bum 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 no chão Taca a bebida que ela joga o rau Bum 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 no chão, bum 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 no chão Taca a bebida que ela joga o robertão Alô, vai Davi, já balança, bebê Carretinha, Adriano, Matos Toma, não fiz, hein? Tem com o Pedrinho, tem com o Pedrinho, pisadinha Eu ouvi falar do seu sorriso por aí Eu ouvi dizer que seu coração tá difícil de entender Mas ele não é de ferro, nem de aço Que eu não possa conquistar Um beijo, um abraço, apertado, um sorriso Pra te fazer feliz Passear de mão dada, cinema, família Pra te fazer mulher E se ainda achar pouco Vou te dizer o que eu vou fazer Eu faço um love com você Eu faço um love, faço um love com você E se ainda achar pouco O meu coração você vai ter Eu faço um love com você Eu faço um love, faço um love com você E se ainda achar pouco O meu coração você vai ter Vem, 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 vem Eu ouvi falar do seu sorriso por aí Eu ouvi dizer Seu coração tá difícil de entender Mas ele não é de ferro, nem de aço Que eu não possa conquistar Um beijo, um abraço, apertado, um sorriso Pra te fazer feliz Passear de mão dada, cinema, família Pra te fazer mulher E se ainda achar pouco Vou te dizer o que eu vou fazer Eu faço um love com você Eu faço um love, faço um love com você E se ainda achar pouco O meu coração você vai ter Eu faço um love com você Eu faço um love, faço um love com você E se ainda achar pouco O meu coração você vai ter Vem com o Pedrinho É pra tocar no coração Olha o balaço do Pepe E vem, vem, vem Já tá querendo Joga essa raba pra mim Eu tô se envolvendo Gostando do Pedrinho aqui Porque eu tô vendo Ela já quer sentar Sentar Carinha de malandra ela tem Só tem 18 anos e quer paga de neném Na sentada lembra Vou demais Mas tu tá ligado que é só deixar com o pai Tira a roupa e senta bem devagarinho Mete a roupa e geme no meu ovidinho No meu ovidinho E no meu ovidinho No meu ovo Sentando com carinho Tira a roupa e senta bem devagarinho Mete a roupa e geme no meu ovidinho No meu ovidinho No meu ovidinho No meu ovo Sentando com carinho Valência, Valência É um repertório novo do bebê Ela tá querendo Joga essa rapaz pra mim, eu tô se envolvendo Gostando do Pedrinho aqui pelo que eu tô vendo Ela, ela já quer sentar, sentar Carinha de malandra ela tem Só tem 18 anos e quer pagar de neném Na sentada ela é brava demais Mas tu tá ligado que é só deixar com o pai Tira a roupa e senta bem devagarinho Mete a louca e geme no meu ouvidinho No meu ouvidinho, no meu ouvidinho No meu ou, sentando com o carinho Tira a roupa e senta bem, ó, ó Mete a louca e geme no meu ouvidinho No meu ouvidinho, no meu ouvidinho No meu ou, sentando com o carinho Pra cima, pra cima Balanço, balanço, do, 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 do Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Vem no balanço do PT E assim, ó Prepara o paredão que hoje vai ter piseiro Bandei abastecer o frisinho de uísque e gelo Vai ter muita cachaça, forró e mulher O cinto do vaqueiro hoje virá O beijo do vaqueiro vai te viciar Se tu sentar, não vai querer sair Minha pegada é outro patamar Aqui nós toca a porta e sempre vai O beijo do vaqueiro vai te viciar Se tu sentar, não vai querer sair Minha pegada é outro patamar Aqui nós toca a porta e sempre vai lembrar de ir Vai, balanço, pra cima, bebê E que vem, e que vem Repertório novo, viu? Prepara o paredão que hoje vai ter piseiro Bandei abastecer o frisinho de uísque e gelo Vai ter muita cachaça, forró e mulher O cinto do vaqueiro hoje virá O beijo do vaqueiro vai te viciar Se tu sentar, não vai querer sair Minha pegada é outro patamar Aqui só toca a porta e sempre vai lembrar O beijo do vaqueiro vai te viciar Se tu sentar, não vai querer sair Minha pegada é outro patamar Aqui só toca a porta e sempre vai lembrar de mim Balanço, balanço Oi, bebê Toma que toma Olha o balanço, toma E bora, bora se prepara Hoje tem revoada, dia de fazer zoada Se estou com esse de sacanagem Vou ligar meu paredão só pra ver E bora, bora se prepara Hoje tem revoada, dia de fazer zoada Se estou com esse de sacanagem Vou ligar meu paredão só pra ver Regola novinha no paredão Aí balança na raba Dexa o louco de tesão Mostra a novinha como é que faz Pode provocar com a raba O despejado é com pai Regola novinha no paredão Cai balançando na raba Dexa o louco de tesão Mostra a novinha como é que faz Pode provocar com a raba O resto é com reality Bora, bora, se prepara Hoje tem remoada de ato, as vezes voada Se eu sou com S de sacanagem Vou ligar meu paredão, só pra ver a fuleira Bora, 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 se prepara Hoje tem remoada de ato, as vezes voada Se eu sou com S de sacanagem Vou ligar meu paredão, só pra ver a fuleira Corre a bola novinha no paredão Bola, lararaba, deixou o louco de tesão Mostra a novinha como é que faz Pode provar, cacarraba, o reto deixa Corre a bola novinha no paredão Bola, lararaba, deixou o louco de tesão Mostra a novinha como é que faz Pode provocar, cacarraba, o reto deixa acupar In my mind, in my head This is where we all be É, um pedinho, pisadinha This is what we're waiting for In my mind, in my head This is where we all be The dreams we have, the love we share Alô, Daniel Jóias Olha o balaço do bebê Vai bebê, vai bebê, pra cima Cheguei com meu paredão Eu quero botar pressão Prepara a JBL que hoje não para não Vai, ao som do meu DJ Pode levantar a mão Só quem tá feliz aí Prepare e tira o pé do chão Balançar, balançar, balançar E tá carraba e tá no chão Olha que a bunda vai Tosseguei com meu paredão Eu quero botar pressão Prepara a JBL que aqui não para não Arro som do meu DJ Pode levantar a mão Só quem tá feliz aí Prepare e tira o pé do chão Balançar, bebê Dá carraba e tá no chão Segura Oi, ô, liga o som, bota pra gerar A novinha quer sedar Liga o som, bota pra tremer A novinha, ô Liga o som, bota pra gerar A novinha quer sedar Ô, liga o som, bota pra tremer A novinha quer o quê? E a novinha quer sedar Bota o som, bota pra tremer Oi, a novinha quer Bota o som, bota pra gerar As novinha Bota o som, bota pra Balança, fi Oi, ô, balança Vai Tosseguei com meu paredão Eu quero botar pressão Prepara a JBL que aqui não para não Arro som do meu DJ Pode levantar a mão Só quem tá feliz aí Prepare e tira o pé do chão É pra tocar no paredão Que tá carraventando o chão Que a bunda vai no chão É pra tocar no paredão 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 Seguro assim ó Eu vou sair, eu vou curtir pra mulherada no bar Como é que tiver paredão É pra tocar no paredão É só chamar que eu vou lá Chama novinha Chama as bebezinhas Que hoje eu tô solteiro Doidinho pra farrear Como é? Se tem piseiro eu vou Se tem forró eu vou Pra vaquejada eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Se tem piseiro eu vou Se tem forró eu vou Pra vaquejada eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Toma piseiro Ó, vai, vai Prepara pra tirar o pé do chão É o pedinho, bebê Eu vou sair, eu vou curtir pra mulherada no bar Como é que tiver paredão É só chamar que eu vou lá Chama novinha Chama as bebezinhas Que hoje eu tô solteiro Doidinho pra farrear Se tem piseiro eu vou Se tem forró eu vou Pra vaquejada eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Se tem piseiro eu vou Se tem forró eu vou Pra vaquejada eu vou Eu vou, eu vou É o apertório novo do pedinho, viu? Alô, cais, pox Alô, isso é uma tecla Oi Onde a gente foi parar O que seu nome escutou Falei pra não sumir Você não quis aceitar Mesmo sabendo que errou Agora estamos aqui Separados por uma tela de celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações Separados por uma tela de celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações Vem, 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 vem É o pedinho Quando a gente foi parar Porque você não me escutou Falei pra não sumir Você não quis aceitar Mesmo sabendo que errou Agora estamos aqui Agora estamos aqui Separados por uma tela de celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações Separados por uma tela de celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações Separados por uma tela de celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações Separados por uma tela de celular Sem beijos, sem toques Apenas visualizações É o pedinho abatidado Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Hoje é sexta-feira, dia de sacalitão Ouvi brigar de vizinho, dia de passar cartão Pega dinheiro a juros pra pagar a ostentação Pete pai rapariga que sou filho de barão Hoje é sexta-feira, quero levantar poeira Vou sair do zero a zero, vou beijar uma maqueira Que aí que aumenta o som, que eu quero bezoeira Levanta a mão pra cima que chegou a sexta E sextou, sextou, olha como eu tô Bonito, perfumado e doido pra fazer amor Sextou, sextou, olha as tentação Manda trazer mais o uísque hoje a nu E sextou, sextou, vai Olha como eu tô Bonito, perfumado e doido pra fazer E sextou, sextou, olha as tentação Manda trazer mais o uísque hoje Bota do balanço do PT Bonito, toma Hoje é sexta-feira, dia de secar Ouvi brigar de vizinho, dia de passar cartão Pega dinheiro a juros pra pagar a ostentação Pete pai rapariga que sou filho de barão Hoje é sexta-feira, quero levantar poeira Vou sair do zero a zero, levar uma maqueira Daí que aumenta o som, que eu quero ver poeira Rebota a mão pra cima que chegou E sextou, sextou, olha como eu tô Bonito, perfumado e doido pra fazer E sextou, sextou, olha as tentação Manda trazer mais o uísque hoje a nu Sextou, sextou, vai Olha como eu tô Bonito, perfumado e doido pra fazer E sextou, sextou, olha as tentação Manda trazer mais o uísque hoje a nu Cartão Toma, 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 vai Alô, se chante de braço Não me diga aí que pax Vem que bem, vem que bem Toma, 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 toma É não me diga aí que pax Não tem de alimento Alô, inforrede, afeta só Não adianta mais chorar Por quem vacilou O Pedrinho te consola Vou te dar o meu amor Aqui nós é diferente Você vai descobrir Vou te dar o meu calor E dez motivos pra sorrir Vem de coxa rebalando Vem jogando pro pai Eu sou capô Do teu ex, pode deixar pra Vem de coxa rebalando E geme pro pai Vem de coxa rebalando Vem joga pro pai Eu sou capô Do teu ex, pode deixar pra trás Vem de coxa rebalando E geme pro pai Balançou! Don't stop, blink and pop Dig it, promise, pick us up tonight On a fight till we see this night light Then the side on the clock Put the party on the top, no Don't stop, blink and pop Dig it, promise, pick us up Tonight, on the fight till we see this night light Then the side on the light Put the party on the top, no Oh, 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 oh Não é de tempo mais chorar Por quem vacilou O Pedrinho te consola Vou te dar o meu amor Aqui nós é diferente Você vai descobrir Vou te dar o meu amor E dez motivos pra sorrir Vem de coxa rebolando, vem jogando pro pai Soca a boca do teu ex, pode deixar pra Vem de coxa rebolando, geme pro pai Vem de coxa rebolando, vem jogando pro pai Soca a boca do teu ex, pode deixar pra Traz um de coxa rebolando, geme pro pai Pra cima! Olha o balanço do perigo É pra tocar no paredão, viu? Prepara aí, bota na pressão Alô, galeguina, se encomenda Hoje é dia de pijeiro, vai rolar uma putaria Vai ter gelada e pesada até amanhecer o dia Bota pra dorar, bota pra tremer Prepara o paredão que hoje o touro vai comer Hoje é dia de pijeiro, vai rolar uma putaria Gela de verdade até amanhecer o dia Bota pra dorar, bota pra tremer Prepara o paredão que hoje o touro vai Buu, uisque, red, buu e geral perdendo a linha Vai rolar piseiro até com as ovinhas Quando eu ficar bem louco eu vou te levar ao céu Amanhecer todo mundo Buu, uisque, red, buu e geral perdendo a linha Vai rolar piseiro com as ovinhas Quando eu ficar bem louco eu vou te levar ao céu Vamos amanhecer, todo mundo no mateiro Balanço que tu quer beber, então toma Sem nome diz aí que faz Hoje é dia de piseiro, vai rolar uma putaria Vai que gela de verdade até amanhecer o dia Bota pra torar, bota pra tremer Prepara o paredão que hoje o couro vai E hoje é dia de piseiro, vai rolar uma putaria Vai que gela de verdade até amanhecer o dia Bota pra torar, bota pra tremer Prepara o paredão que hoje o couro vai O uísque, Red Bull, geral pé dentro da linha Vai rolar piseiro até com, vá, vá Quando eu ficar bem louco eu vou te levar ao céu Vamos amanhecer, todo mundo no mateiro O uísque, Red Bull, geral pé dentro da linha Vai rolar piseiro até com as alvinhas Quando eu ficar bem louco eu vou te levar ao céu Vamos amanhecer, todo mundo no mateiro Vai lá, super bem Alô, menina Leite Alô, Marília, um abraço Vale, bem Alô, Marília, um abraço 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 Vai sentar no meu robô, vai entrar no Camaro Vai sentar no meu robô, vai entrar no Camaro Elas enlouquecem, elas enlouquecem Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão Elas enlouquecem, elas enlouquecem Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão O uísque nós comprou e a bala do bom Tudo que elas querem, o 2G já comprou O uísque nós comprou e a bala do bom Tudo que elas querem, o 2G já comprou Vai sentar no meu robô, vai entrar no Camaro Vai sentar no meu robô, vai entrar no Camaro Elas enlouquecem, elas enlouquecem Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão Elas enlouquecem, elas enlouquecem Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão Vou botar meu robôzão, vou acelerar meu foguetão